Ligue 9 Ligue 9 Ligue 9 Ligue 9 Olha o começo rapá Ligue 9 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 Pessoal, vamos falar hoje de pardinho? Quem que não tem um pardinho em casa? Quem que não tem o seu xodó? Quem que não tem aquele seu filhote preferido? Então assim Tentar encartar O canto mais bonito possível Ou deixar ele fogoso O mais fogoso possível, pegando tudo Até como comentaram hoje no canal né? Bolando na mão E vamos falar mais sobre isso Então assim, acompanha esse vídeo até o final Aí no começo do vídeo vocês viram lá cantando É o zangado Então assim, vamos continuar falando Sobre canto Sobre deixar fogoso Sobre alimentação E vai esse vídeo até o final Qual gaiola melhor pra tu botar teu pardo né? Não sai desse vídeo não Acompanha o vídeo até o final E eu quero saber nos comentários Como é que tá o andamento do teu pardo aí? Tu tá encartando, tá? Ou tu quer ver teu pardo extremamente fogoso? Eu quero saber a opinião dos senhores Eu quero saber o que vocês estão procurando fazer Porque é importante a gente saber Qual rumo a gente vai tomar Qual manejo mais adequado Se é um manejo pra deixar meu bigode com canto espetacular Se é um manejo pra mim tentar deixar meu bigode O mais fogoso possível Isso muito depende do que vocês estão fazendo no dia a dia Então não sai desse vídeo não Acompanha o vídeo até o final Olha pessoal como tá andando o encaixe dos filhotes Zangado lá Belíssimo cantando aqui perto do embaçado Vamos falar mais de encaixe hoje né? Tamo junto, acompanha o vídeo até o final É porque assim, tem muita gente que quer o que? O cara que é o pardo dele Bonito Fogoso Extremamente fogoso Porque assim, o pardo por si só Ele já é muito sem vergonha Ele canta onde tu bota, ele não tem medo de nada E assim, um pardo fogoso Um pardo já cantando limpo É legal demais João, com que idade meu pardo vai começar a limpar o canto? Pessoal, no normal É entre sete meses Tá? Ele já começa das primeiras notas limpas Vai errar muito E aí depois de um ano quando ele faz a muda Que ele vira um pardo mais adulto da barriga branquinha Normalmente é esse período que ele já vai ficar com o canto 100% definido Tá? Mas nada impede que tu continue encartando Ele melhora o canto Mas assim, o padrão Tá? Que ele vai começar a mostrar realmente de canto É lá com um ano de idade E tem gente Que quer o pardo fogoso mesmo Apavorando geral E também que ele cantando extremamente bonito Mais lento Com aquele grave diferenciado na voz Agora assim, João Dá pra fazer Dá Dá pra fazer Tem como tem Tem uns que são realmente diferenciados Agora a gente tem que ter muita calma Tá? Porque assim Não dá pra tu Não é todo bigode que vai aprender a cantar bonito Não é todo bigode que vai ficar extremamente fogoso E não é todo bigode que tá extremamente fogoso Que consegue aprender a cantar bonito Tá? Às vezes O bigode ele precisa não tá cantando tanto Ele não tá com tanta ordem Pra ele ficar com um canto mais bonito Quando eu falo mais bonito assim É um canto com as notas mais espaçadas É um canto com a voz mais grossa Né? Porque assim Se for pra ele cantar com mais velocidade Com mais fibra Com mais pegada ali Tipo um canto mais agressivo Tu não Tu pode puxar ele todo dia Botar banho de sol Ir na baixa Deixar ele ver bigode solto Que isso não vai influenciar muito No padrão de canto que tu quer Agora não, João Eu quero meu bigode cantando mais concentrado Eu tô tocando em kart Eu quero ver ele com a voz bem grave Eu quero ver ele cantando bem lento Tá? Esse tipo de bigode normalmente Você não vai conseguir encartar ele Saindo com ele todo dia Tá? Aí vai ter gente que vai falar assim Ah, eu já vi gente comentar, né? Não, mas tu não pode deixar o bigode sair em casa Porque tu vai perder o tempo dele É... Pessoal, a gente tem que aprender o seguinte A gente tem que aprender com quem sabe Quem é o pessoal que mais entende de canto De ave No Brasil Os criadores de curió Aí eu vou fazer uma outra pergunta pra vocês Você já virou um criador de curió Encartando, sei lá Um praia clássico lá no curió dele E botando o curió dele Todo dia pra pegar sol Todo dia dando volta Saindo com o curió dele Alguém já viu uma situação dessa? Ah, o cara vai dizer Ah, João, meu vizinho fazia Cara, mas teu vizinho então é um extraterrestre Tá? Ele realmente conseguiu um feito extraordinário Como que os grandes criadores Como que é feito nos criatórios O cara não coloca o passarinho Nem num gancho pendurado em cima Pra gala não balançar Pra vocês terem uma ideia O passarinho fica em ambiente Que às vezes ele não fica de frente pra uma janela Tá? Pra ele não romper fogo E não começar a engolir nota Ah, mas o canto do curió Não tem nada a ver com o do bigode O canto do curió é mais complexo Mas ao mesmo tempo o curió tem mais capacidade De aprender aquele canto por ser complexo Tá? E quando a gente traz pro bigode Dependendo do canto que tu escolha Vai ter suas complexidades E o bigode é uma ave de canto mais simples E aí a gente tem às vezes um canto que Pode ficar mais complexo do que o outro Quando eu falo de complexo Tô falando de nível de dificuldade Tá? Aquele padrão que um bigode torneado Canta na natureza Tu vai precisar encartar? Vai! Mas é muito mais fácil de aprender Quando eu falo assim Eu já vi bigode cantar na natureza Extremamente diferenciado Mas é muito difícil, tá? E... Quando eu falo diferenciado É tipo um canto bonitão Tinha um vídeo de um cinzento Que rodava Há uns anos atrás Não sei se vocês chegaram a ver Cara, um Ele comendo assim E quando ele abriu Eu pico pra cantar Nossa Senhora É... Eu não sei de onde é aquele vídeo Eu acho aquele vídeo nem do Maranhão É porque O sotaque do pessoal Que tá falando assim Não parece muito o pessoal daqui, né? Pelo menos não parece o pessoal Que é do interior Então assim Você tem que saber escolher João, eu quero o meu pardo Muito fogoso Não liga pro canto que ele ficar Então tu puxa a vontade Pode sair todo dia Ou quando tu tiver tempo É... Aquele negócio Alimentação boa Higiene na gaiola Puxada Não... A gente tá vivendo um momento Que não é muito bom Tu deixar teu hábito Em contato com os da natureza Então assim Vamos cuidar com esse tipo de coisa A gente pode estar prestes A ter um surto de gripe aviária E eu não desejaria isso pra ninguém, tá? Tu levar teu bigode Teu bigode adoecer Tu trazer pra casa E terminar de adoecer Às vezes um plantel inteiro Bom... Mas era isso Então assim O que que a gente tem pra... A gente às vezes vai ter que escolher Eu quero fogoso Eu quero cantando bonito, tá? Aí... O que seria pra tu deixar ele cantando bonito? Cara, coloca ele perto do encarte Ou perto do professor Às vezes uma capa vai ajudar Pra ele ficar mais concentrado, tá? E aí... Eu não sou muito daquele de fechar a capa 100% não Eu sempre gosto de deixar a frente dela aberta É... Eu já fiz isso aqui uma vez Deu certo Então assim Eu vou continuar tentando fazer O que tá dentro O que deu certo já, né? Deu certo com belíssimo Já deu certo com outros bigodes Então a gente mantém o padrão Deu certo com... Com... O renegado Então assim Continua O que dá certo a gente continua E... Bom... É isso Então assim Eu deixei um pouco Vou deixar... Esse vídeo foi de hoje E eu vou deixar um de 5 ou 6 dias atrás Passando aí no final Só pra vocês entenderem como Às vezes de um dia pro outro Você consegue perceber mudanças significativas Lembrando Tanto embaçado Tanto zangado São... Estão fazendo um ano agora 16 de junho Mas ainda não mudaram Tá? Fizeram aquela mudazinha de ninho Lá por volta dos seus 3 meses 3 meses e meio 4 meses Mas assim Ainda não fez a muda Começaram a rajar o bico agora Né? Então assim Tem vezes que eles ainda erram o canto Eles ainda embrulham É... Mas assim... Cada dia menos Tá embrulhando Cada dia mais Tá soltando o canto Né? Já estão naquela fase de começar a aprender o retinido E... Bom... É isso Então não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com aquele teu amigo lá Que tu quer ver o bigode pardo dele Ou muito fogoso Ou cantando muito bonito Ah... Queria só dar um detalhe pra vocês Por que que eu digo que as vezes é bom tu ter cuidado Porque... Eu já vi bigode pardo que cantava bonito Tá? Não era aquele bonito de ser muito diferenciado Mas cantava bonito Tinha a voz muito boa E um belo dia ele saiu de muda Cantando assim... Na frente de um terraço Pegando o sol de manhã A sombra dele refletindo a parede E... Bom... Eu vi... Eu vi... Tem um meu amigo que tava junto comigo Não era meu, tá? Era de um amigo E assim... Pasmem... Ele... Cantando, cantando Do nada ele... Ficou aquela bolinha cantando em cima Ele voou na sombra dele E... Pronto... Desde desse dia ele virou uma metralha Pra vocês terem ideia Ele começou a cantar Um canto normal, uma metralha Daqui a pouco ele ficou dando Um normal e dois metralhas Aí foi só... Com quatro, cinco dias depois Ele tava... 100% metralha E não teve quem fizesse ele retomar O canto dele original Então assim... É por isso que eu digo que... Se tu quer uma ave com mais canto Então tem cuidado com... O quão tu tá fogueando teu bigode É isso... Tamo junto, fiquem com Deus Ah... E nada impede que um pardo 100% encartado Que depois que tu tenha certeza De como o canto dele tá Que tu continue puxando Ele não deixa de ter fibra Tu só tem que dar uma segurada nela É isso que eu queria que vocês entendessem Tamo junto Tchau 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 Tchau